E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? E hoje estamos aí no canal dele, MC, da Fazer Reação. Vocês estão me pedindo muito pra fazer reação de eminência parda. Que também tem Dononete, Gé Santiago e Papilon. Oxi, tem quase 6 minutos, 5 minutos e 44. Então, zip! E play! Oi, tremeu aí, né? Desculpa. Quem diria? Vitória com 19 anos já formada na faculdade. E com emprego certo nesse intercâmbio teu, hein, filho? Filho, mas uma coisa que você tem que lembrar, o mais importante é a sua conquista, é sua. Ninguém tira isso de você. Tô muito feliz, pai. Mãe, te amo. Você merece tudo, meu amor. E o Dudu que não sai do celular, que é um grande exemplo. Poxa, mas todo mundo mexe no celular. Ah, é, pai? Tá bom, filho. Só que sem história de namoradinha, tá? Hoje não. Hoje é o dia da sua irmã. Eu vou levar vocês num lugar especial. Tenho certeza que vocês vão para fora. Ah, eu vou poder comer camarão? Vai poder comer camarão, lagosta. Ui, você! Ali, ó, o restaurante é ali. Moriquinho pequeno, moriquinho pequeno, por algum mundo aonde vai, por algum mundo aonde vai. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte, eu sei porque está onde eu tô. Não confio em ninguém, não. Muito menos nos poupou. Dinheiro no bolso, meu bolso tudo congelou. Foi antes do show, bem antes do blow. Eu tava com meus bro, antes do hype, eu sim, beijou. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte. Eram rancores abissais, fiz a fé e coar como catedrais. Sacro igual torais, mata igual corais. Tubarão voraz de saberes orientais. Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico, busque-me nos temporais. Vozes ancestrais. Não se mede coragem, tempo de paz. Estilo em Jesus 2.0. Caminho sob as águas da mágoa dos pangos. Aqui caga essas regras que me impuseram. Era um nada, hoje eu guardo o infinito. Me sinto tipo a invenção do zero. Não sou convencido, não sou convencente. Vê na rua o que as irmãs fizeram. Da basta, base pra base na pasta. Me dão, arrasta, milhão me agasta. Vou, ping, pong. Afasta, bosta, basta. Mente, rasta, vibra, recalibra. Wing, ang, igual cineasta. Busca, fresta, ofusca, festa. Vira até teu mando, King, Chong, Mazda. Eu decido se cês vão lidar com King. Ou se vão lidar com Kong. Ouro tipo Azteca, vindo a vida seca. Tudo era o Sahara, o Sahara, o Sahara. Abundância, meta, tipo meca. Só toma Sankara, Kingari, repara. Piquei recém-nascido, cercado de Shekka. Mescla de Vivara, Guevara, lepara. Minha caneta tá fudendo com a história branca. E o mundo grita, não para, não para, não para. Então supera a tara velha nessa cara. Vela sério, parabéns com cara, tela e perspectiva. Eu subo, quebro tudo e eles chamam de conceito. Eu penso que de algum jeito traga a mão de Shiva. Isso é Deus falando através dos mano. Sou eu mirando e matando a cru. Só quem driblou a morte pela noite, saca. Quem nunca foi sorte, sempre foi enxu. Meta o terno por diversão. É suma o terno ou subversão? Tudo era inferno, eu fiz inversão. A meta é o eterno, a imensidão. Como a abelha se acumula, sou batelha. Eu pastorei a negra ovelha que vagou dispersa. Polinização, pauta, conversa. Até que nos chamem de colonização reverta. Não tem dor que perdurará. Não tem ódio, perturbará. A missão é recuperar, recuperar e empoderar. Já foram muitos anos na retranca. Os preto não chora, mas não levanta. Não implora pingar a bandeira branca. Não cansa a garganta, por antes não adianta. Não, foque atenção na nossa ascensão. Fica opressão. Não tem outra opção. Até tá tudo tem pratos limpos sem sabão. A partir do agora é papo reto sem roteio. Olha direto nos olhos do preto sem receio. Dizem que eu cruzei, a meta pra mim nem comecei. Cheguei, rimei, ganhei, ganhei. Encapei na morte. Agora sim pra onde eu vou. Esse refrão do zero está a foto. Eu sei que está onde eu tô. Não confio em ninguém, não. Muito menos nos poupou. Dinheiro no bolso. Meu bolso tudo congelou. Foi antes do show. Bem antes do blow. Eu tava com meus bros. Antes do hype, os empejou. Escapei na morte. Agora sim pra onde eu vou. Sei que não foi sorte. Eu sei que está onde eu tô. Moriquinho pequenino. Moriquinho pequenino. Por algum tá onde vai? Por algum tá onde vai? Nossa senhora. Muito pesado, cara. Muita gente na descrição. Mas assim, muita. Muita mesmo. Mas assim, sem palavras. Parabéns pra cada um de coração. De coração mesmo. Um clipe, cara. Isso aqui é um trabalho tão rico assim. Em todos os aspectos. Eu acho que você tem que ouvir várias vezes. Uma vez pra você prestar atenção na letra. Uma vez pra você prestar atenção no clipe. E mais umas 150 vezes. Pra você conseguir entender e absorver tudo aí. Porque é realmente assim. É um trampo muito rico. O começo ali, né? É a Dona Onete. E depois vem o Gé Santiago. E ele fala. Escapei da morte. Agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte. Eu sempre quis estar onde eu tô. Não confio em ninguém não. Muito menos nos poupou. Dinheiro no bolso. Meu pulso todo congelou. Foi antes do show. Bem antes do show. Eu tava com meus bros. Antes do hype. Uns invejosos. Escapei da morte. Agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte. Eu sempre quis estar aonde eu tô. O Emicida começa aqui. Eu não vou me segurar. Vou ter que ler. Eram rancores abissais. Fiz a fé ecoar como catedrais. Sacro igual torás. Mato igual corais. Tubarão voraz. De saberes orientais. Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico. Puta que pariu. Busque-me nos temporais. Entre parênteses. Vozes ancestrais. Não se mede coragem em tempos de paz. Estilo Jesus 2.0. Caminho sobre as águas da mágoa. Dos pangua. Que caga essas regras que me impuseram. Era um nada. Hoje guardo o infinito. Me sinto tipo a invenção do zero. Velho do céu. Olha essa letra. Me sinto tipo a invenção do zero. Não sou convencido. Sou convincente. Vê na rua o que as rimas fizeram. Da pasta base pra base. Da pasta base pra base. Nas pastas o mundão arrasta. A milhão minha casta voa. Ping pong. Afasta, bosta, basta. Mente rasta. Vibra. Recalibra o ying yang. Olha essa ideia aqui. Igual um cineasta. Busco a fresta. Ofusco a festa. Miro a testa. Eu mando um Kim Jong. Eu decido se vocês vão lidar com o King. Ou se vão lidar com o Kong. Nossa senhora. Meto terno por diversão. É subalterno ou subversão. Tudo era inferno. Eu fiz inversão. A meta é o eterno. A imensidão. Como a abelha se acumula sob a telha. Passoreiro a negra ovelha. Que vagou dispersa. Polinização. Pauta conversa. Até que nos chamem de colonização reversa. Depois vem o Papilon. E ele fala. Não tem dor que perdurará. Nem o teu ódio perturbará. A missão é recuperar. Cooperar e empoderar. Já foram muitos anos na retranca. Mas preto não chora, mano. Levanta. Não implora. Penhora a bandeira branca. Não cansa a garganta com antas. Não adianta não. Foco e atenção. Na nossa ascensão. Fuck a opressão. Não tem outra opção. Até estar tudo em pratos. Limpos. Sem sabão. A partir de agora é papo reto. Sem rodeio. Olha direto. Olha direto nos olhos de um preto. Sem receio. Dizem que eu cruzei a meta. Pra mim nem comecei. Cheguei. Rimei. Ganhei. Sou rei. Em relação ao clipe. Acho que tem tanta mensagem sendo passada aqui. Que literalmente a gente tem que assistir várias e várias vezes pra pegar. Eu achei no começo ali, né? Eles tipo muito felizes ali comemorando que ela se formou na faculdade. Tanto que o pai fala aos 19 anos já formada na faculdade. A gente vai comemorar ir num restaurante legal e tal. E ela pergunta. Vou poder comer camarão e não sei o que. E logo quando eles chegam num restaurante. Tipo já. Tudo muito claro. Entendeu? Tipo todo mundo olhando torto. Tipo todo mundo fazendo cara de desprezo. De nojo. Tipo assim. De estar se sentindo mal. Tipo. Para numa coisa. Quando eles chegam no restaurante. A pessoa que abre a porta pra eles. É o mesmo rapaz que aparece ali por último. A última cena. Quando ele chega e encontra todo mundo morto. Do sapato pisando no sangue ali. E aí o clipe termina filmando o rosto dele. É a mesma pessoa. Me parece. Que abriu a porta quando eles chegaram no restaurante. O que você entende dessa mensagem? Talvez assim. Mataram todo mundo. Que estava ali né. Incomodando eles né. Mas ele continuou vivo. Talvez porque assim. Ele está servindo né. Ele está ali. A função na cabeça dele. Seja que ele sirva a eles né. Ele está ali para servir. Para ser aquela pessoa ali né. Que enfim. Que não vai estar nem do mesmo lado que você. Nem superior a você. Você pode ver de um modo geral. Os negros no clipe são colocados de uma maneira de tipo assim. De sempre estar servindo ao branco né. E não na mesma posição que o branco. A moça ali quando ela está com os caras fumando charutão. Eles estão aqui. Eles estão usufruindo dela. Tem uma outra cena que eles estão acorrentados. Se eu não me engano ali no meio do restaurante. Tem acho que um casal olhando para eles. Parece que eles estão se deliciando de ver aquela imagem ali. Eles servindo. Sendo garçom. Limpando. Isso aqui. Ou morto. Ou usando droga. Ou roubando. Nunca é numa posição da mesma que a deles. Ou superior a deles. E quando eles viram. Eles entrando ali no restaurante. Sentando ali. Fazendo a mesma coisa que esse cara estava fazendo ali. Tentando sentando. Pedindo uma comida. Todo mundo ficou tipo. Chocado. Tipo. Não. Absurdo. Meu Deus. Fizeram caras e bocas e comentários. A mensagem é muito foda. Fico de boca aberta de ver a qualidade né. Falando em termos técnicos tá. Do clipe. Da produção. Da letra. Tipo assim. Em termos técnicos mesmo. E aí eu fico muito triste. De ver todo o conteúdo né. Desse clipe. E dessa letra. E aí eu fico mais triste. Em saber que tudo isso é real. Porque tudo isso é real. Não é tipo assim. Uma coisa de filme. Ou de música. Não. Isso aqui é a realidade. Então é isso. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. Agridoce Underline Indie. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.